Cinquentão, mano. Será que eu pego nos conteúdos privados ou coloco no CSGonete, Pia? E agora? CSGonete ou privacy? Stephanie? Você vai tratar tudo isso daqui, por isso que a gente já viu, mas... Pois oi, mas agora é meu último cinquentão, mano. Não, desce minha peste. Pois oi... Proposta irrecusável, a do CSGonete, 40% de bônus, se calcule, se eu depositaria o cupom PIPI. Calma lá, espera, eles não escutaram, mas é dinheiro, vou vender dinheiro. Como é que tem um aprimoramentinho avançado aqui, ó. Daquele jeito. É daquele jeito. É daquele jeito, parça. Mas se der mais, agora ela vai me querer, mano. Fala, meu parça, isso aqui é CSGonete, não é bar que é bosta também. Ai, eu quero aprender a fazer dinheiro assim também. Você me ensina. Eu vou ficar com tudo vazio. Quer concorrer a três carambites lore iguais a essa? Só utilizar o cupom PIPI no CSGonete para ganhar 40% de bônus no seu depósito e preencher o formulário da descrição. Boa sorte. Tava de boa na Gamers Club, entrei numa lobby, certo, rapaziada? Como quem não quer nada, o dono da lobby era 18, entrou eu 17, entendeu? Entrou outro 17. Fiquei vendo o vídeo esperando o Red, entendeu? Red! The Red! Quando eu vou ver, entrou dois 15 na nossa sala e o infeliz colocou no bagulho aleatório lá e desafiou uma rapaziadinha que vamos com todo o respeito falar aqui que era um cachorro morto. Por quê? Level 13, level 14, level 15. Aí eu pensei assim, ah, fazer o quê, né? Já estamos aqui. Vou deixar gravando que se acontecer algo especial eu uso de clipe. E vamos pro próximo jogo. Quando eu tô no jogo menos, eu espero, eu dou tab. Quem tá no outro time? Bob 13, rapaziada. E quem acompanha a batalha da aldeia sabe que o Bob 13 mancou. Foi pilantra com ninguém mais, ninguém menos que ele. Yuri Bitkong. Yuri Bitkong é um parceiro meu, tá ligado? Sou fã do cara, mano. E ele manda um beat fudido. E como? O cara levantou a aldeia, resumindo bem, ó. Levantou a aldeia do zero e quando chegou lá na frente por causa do entendimento banal, os caras cortaram ele do bagulho, não deram um centavo pro cara, deixaram ele na merda, entendeu? E aí eu olhei e falei, rapaz, Bob 13, vou cobrar a cena pro Yuri, pro Yuri Bitkong, entendeu? Já mandei um áudio e falei, ó, o Bob 13 tá aqui e eu vou amassar. Eu nem ia postar esse vídeo, rapaziada, tá ligado? Porque não tem pra que ficar postando spamco. Entretanto, era o safado. Passou um base? Morreu o base, morreu o base. O bango nós vai roxo, bora. Pode bangar, mano. Embaixo da cabecinha. Embaixo da cabecinha. Palácio é meu, bora. Palácio é meu, bora. Palácio é meu, bora. Palácio é meu, bora. Mais um caverna. Palácio é meu, bora. Tava caverna de scout, ele recuou tudo. Bravo pro Bob 13. Será que é o Bob 13 mesmo, mano? Eu acho que é ele, hein, rapaziada. É ele mesmo? Caímos contra o Bob 13, rapaziada. Eu vou detonar agora. Agora que eu vi, eu vou tryhardar aí, rapaziada. Sabe por que eu vou tryhardar, mano? Porque quem acompanha a batalha da aldeia tá ligado. Que os caras zoaram com o Bit Kong, mano. Grande Bit Kong. Os caras fizeram zoada com ele, deixaram ele comendo pão com qualquer coisa. Overfix, eu sou a mole, mano. Comeu a minha cara. Tá ligado, mano? Quem conhece a história aí, fraga que o Bob 13 fez o meu irmão passar fome. Nem sei se é essa história. Por isso, eu sei que os caras acusaram. E eles aí falaram que a batalha da aldeia, os caras é quilantra. Foi mal aí, campeão. O cara é emocionado. Eu vi o Bob 13 do outro lado lá. Sou fã. Viu quem? Bob 13, o host da batalha da aldeia. Então, aquele cara que fica lá animando e que faz... Ah, tô ligado. Ele faz loja, esse cara? Aposentou, casalho. Pau, sobrou só ele. Ele tele-out. Nice. Quase um aí, mano. Que strong que tem a boa de ficar esse. Caramba, o meu tio tá bagaçando esse cara. Não tá sobrando nada pra nós. Aí, ó. Não, não. Tá claro. Onde vida, rato? Onde vida, onde vida? Rato recuou. Vamos agarrar uma meia. Paguei meio. Carvalho, carroço. Peguei um carroço. Tá aqui. Era o Bob 13, bichão. Queria plantar a C4. Você é melhor, Bob 13. Sabe aonde, rapaz? Fazendo o seu host da batalha da aldeia. Aqui no Call Strike, nós vamos ter amassado. Safado. Tarado. Alienado. Comeu. Peguei um. Tem mais, acho. Ai, tá aqui. É... Bob 13L. Morri pro Bob 13, rapaziada. Errei um tiro que eu não podia dar errado ali, hein, cara. Algum momento esses rapaz vão descer rato aqui, ó. Não é possível. Meia, meia, meia. Peguei um meia. Calpe meio quebrada. Carroço. Carroço. Nossa, o Kravina é direito. Tá aí ainda. Nois. Quase que o CRN fez o clutch, hein, mano. E aí, Strano? Fala aí pra mim dessa voz. Não, não é você o gato da Fingina não, velho. A voz tá igual, velho. Pô, filho, ó. Os cara de Fingina sonhou, mano. Foi difícil. Creio que sonhou, rapaz. Mundo do céu, mano. Vai ser, vai ser, vai ser. Sai, sai, capeta. Esse cara fica me travando, cara. Sai da cabecinha, cara, do capeta. Não, cara. Não, cara. Na moral, Strano. Como que tu mita certinho? Imitar quem, mano? Fala aí. Que cara burro, cara. Imitar quem, mano? Ué, caralho. Tem B, tem B, tem B. Tem B, tem B. Fudeu. Entrou tudo. Bom, peguei. Puxou em cima de mim aqui um vagabundo. Nossa. Nossa. Que time forte, cara. Não foi dessa vez. Passei meu mal. Pelo menos eu matei o Bob 13, mano. Minha parte eu fiz, tá ligado? Em cima, em cima. Ai, viado. Pra que que nós vamos avançar? Dois, dois. Dois combinados. Palácio comeu o smoke. Olha só teu palácio só, meu amigo. Caverna é outro perdido. Caverna é da minha, cara. Pô, os caras vai vir pro jogo agora, hein? O Bob 13 acordou. O Bob 13 acordou, hein? O Bob 13 acordou, hein? O Bob 13 acordou, hein? O Bob 13? Puxou o palácio. Puxou o palácio. Puxou o cara do meio, mano. Tá correndo no palácio aí. Ele tá vindo pra vir, pra botar? Ah, o time é muito forte, cara. Mataram o Bob 13 lá na B, cara. Não queria ele. Morrer. Morrer em nada. Quero que venha. Morrer. Morrer em nada. Quero que venha. Quero que venha. Ah, Luguzinha. Sem vergonha. Cachorro. E é B. Agora fodeu. O jogo chegou passando aqui. Empacotando ele. Vai. Empacotar. Caralho, Bob 13 tá forte. Ah, Bob 13. Quer ganhar o jogo, né? Vagabundo. Não ganha nada. Aqui vai ter um DJ Joca. Que tem uma profissão foda. Tá aqui. Vai, capeta. Morra. Satanás. Vai, caralho. Achei que era um corpo morto, mano. Caí de frente com o cara. Sem ter condição de trocar tiro com ele, mano. Ai, caralho. Não vai, CRN. Sem vergonha. Mano. O cara amarrou tadinho do bombe, mano. Eu cheguei, caí na frente dele. Que situação, hein? Ah, bata. Certei. Certei, mano. Tá lá na base. Perdendo a égua, mano. Pelo que me parece, o Bob 13 se encontra no bombsite A, rapaziada. É ali mesmo que eu vou buscar ele, ó. Ele vai aprender a respeitar o Yuri BitKong. Tá entendendo? Que não é bem assim. Não é bagunça. Ai, que legal por isso. Matei. Olha aí, ó. São mil e os outros, cara. Os caras que matam o Bob não é assim, gente, rapaziada. Deixa o Bob pra mim, mano. Tenho uma desavença com ele. Mano, o cara vai de propósito, velho. O cara mexeu com o Yuri BitKong. Ele joga desde 2016. Já level 0 na GC, velho. Não, é level 0. Ele é level 13. Vamos respeitar o Bob 13. 13? Porque ele é o Bob 13. Eu vou matar então esse satanás. Peguei errado. Ah, o Bob 13. O Bob 13 continua a matar o Bob 13. Eu estou lagando tudo, mano. Isso aí é sujeira, cara. Não deixe pra mim o cara, eu já falei, mano. Quase que assustou. Fui solado pela luz, sim. Puta, agora, achando que eu estou fingindo que sou FKS, cara. Meu Deus do céu, mano. Que jogo, ó. Estou cobrando a cena pro Yuri BitKong. Estou sendo acusado de imitador barato. Não ganho. Não ganho. Eu não creio, Yuri. Desculpa, Yuri. Os caras ganharam, mano. E o Trash me passou ainda. Pelo menos meu cadê ficou melhor. Matou o Bob 13. Muito boa. Um salve pro Yuri BitKong. Tá lá, rapaziada. Yuri, eu sou teu fã, mano. Falou, FKS Moral. Falou, Parrote Moral. Salve, salve, rapaziada. O bagulho é o seguinte. Eu repito mais uma vez. Não foi minha culpa, entendeu? Que nós pegamos esse cachorro morto aí. Entretanto, vou trazer o vídeo porque eu sou fã do... E o Bob 13 tirou das cara dele, entendeu? E não vai ficar barato. Yuri BitKong, sou teu fã, mano. Cobrado a cena aí com o Bob 13, que é level 13 na GC, entendeu? E é 13 mesmo, caralho. O negócio é o seguinte. Quer mais gameplay na GC? É aqueles negócios, rapaziada. Tem que deixar o feedback da hora. Se o feedback do MM for melhor que o da GC, eu vou continuar trazendo os MM. Agora, deixou o like pra não comentou? É só sucesso de cesada. Vamos puxar aqui, ó. Contra os level 18, 19 de novo. Porque hoje aqui foi uma feiura. Entretanto, como eu disse, eu só queria comprar uma cena antiga. Uma cena antiga, certo? O negócio é o seguinte. Deixa o like aí quem não me deixou. Se inscreve no canal que não estiver inscrito, eu vou ainda nesta. Até o próximo vídeo. Fá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.